Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou fonoaudióloga de CEOP de Uberaba e hoje eu vim falar um pouco das trocas fonoaudiológicas e pedagógicas, a diferença entre elas. Vocês já conhecem? Vamos lá falar um pouco sobre isso. As trocas pedagógicas, elas não mudam o sentido da palavra. Por exemplo, casa. Tanto faz escrever com S ou com Z, continua sendo casa. Da mesma forma, chuva com XCH, continua sendo chuva. Então, essa é a diferença básica entre as trocas, fonoaudiológicas, tá? Porque a fonoaudiológica já muda o sentido, né? E no caso da pedagógica, o que que acontece? A gente tem que perceber a dificuldade desse aluno, porque essa questão de trocar é muito comum, principalmente no início, né? Faz parte do processo de alfabetização ali da escrita, né? Principalmente da escrita. Então, a gente tem que trabalhar com ele a questão da leitura, para que ele expanda, né? Aumente o vocabulário dele e assim ele consiga suprir um pouco essa dificuldade. Caso ele não supra, né? Continua persistindo nesses erros, a gente tem que investigar, porque às vezes esse aluno, ele pode ter uma desortografia que tá muito ligada à dislexia, né? Então, a gente tem que ficar bem atentos a isso, tá? Agora, a questão das trocas fonoaudiológicas, elas já mudam, né? Como eu já disse, se o sentido do som, ó, desculpa, da palavra, o sentido da palavra. Por exemplo, o clássico seria bola, né? A criança que tem dificuldade em discriminar auditivamente o som, né? Esse fonema, por ser muito parecido, né? Eles têm um traço sonoro muito próximo, a gente chama de pares mínimos, que seria o P com B, né? Então, ao invés dela falar bola, ela fala pola, muito comum, né? A gente já conhece bastante criança, bastante criança, assim, ao invés de falar dado, fala tato, né? E por aí vai. Essas são as trocas fonoaudiológicas, né? E no caso, elas são divididas, né? Entre fonológicas, que são essas do som, né? São auditivas, que não conseguem discriminar auditivamente, e as articulatórias, que no caso, a criança fala, né? Ali, errado, no caso da omissão, por exemplo, barata, ela fala baata, ela omite o rã, ou ela substitui. Ao invés de falar barata, ela fala balata, né? E a gente tem também a distorção, que ao invés de falar máquina, fala mânica, real, erral, a gente ouve muito isso também, né? E a diferença entre elas é porque, o que que acontece? Essa questão do auditivo, nem sempre a criança escreve do jeito que ela fala, tá? De uma certa forma, ela tem consciência dessa dificuldade dela. Então, às vezes, ela acaba escrevendo certo, tá? Ela pode falar errado, mas ela escreve certo. Isso acontece muito também. Tem aquela que, né? Transcreve errado, e tem aquela que tem a consciência de que, aliás, é só a fala, tá? A escrita dela é normal. Ela consegue espaçar de uma forma correta. Então, a gente tem que ficar muito atentos a isso pelo seguinte, né? Esse tipo de troca, ele acaba prejudicando esse desenvolvimento, né? Do aluno. E aí, ele acaba não tendo aquele rendimento, né? Não satisfatório. E aí, também, a gente tem que saber pra quem caminhar, tá? Pra que ele possa trabalhar ali, né? Multidisciplinarmente essas dificuldades, certo? Então, a dica que eu dou de intervenção é a leitura, né? Porque é sempre importante expandir o vocabulário através da leitura, né? É o melhor jeito, através dos textos, de aquelas, como é que fala? Aqueles projetos, né? De leitura que as escolas geralmente têm, da criança pegar um livro, levar pra casa, e depois fazer uma interpretação sobre o que leu. Isso é bem legal. E aquelas atividades de complete, né? Que também é bem legal no sentido de complete, com R, com S, dois S, C cedilha, T com D, que são os pares mínimos, né? Que, no caso, são os fonoaudiológicos, que são muito comuns de serem confundidos, porque o traço sonoro entre eles é muito sutil. Por exemplo, T com D, né? É muito próximo. P, B, F, V. Então, isso, pra uma criança, se ela não tiver esse processamento auditivo ali, né? Maduro, ela não consegue processar, discriminar, né? E é isso que faz com que ela tenha essa dificuldade. Então, né? Os profissionais, professores, todos, a gente tem que ficar muito atento a isso, pra poder encaminhar e trabalhar de uma forma mais efetiva com esse aluno, certo? Então, a gente vai ficar por aqui hoje e até a próxima, né? Espero ter contribuído com vocês. Obrigada!